A lenda onde quer viver mulher A lenda onde quer viver mulher Eu sou Nana Kozak, um abuso de mulher Eu sou Nana Kozak, um abuso de mulher A lenda onde quer viver mulher É a banda perfumada, maravilha de mulher É a banda perfumada, maravilha de mulher Ouça, mulher do novo dia Guarde um segredo e nostalgia Não venda, minha lenda Me aprenda Não venda, minha lenda Noив Não desisto de doer Na verdade, fora da reunião Para quem vai ter medo De cessar toda a caminha Então se eu te ver No mundo, novos livres e montagens Seja bom enquanto dores Se a minha habilidade E eu vou Estou a dor E não é a tua vida Que não sirva a percação Não tenso que me revelar E quando pede perdão Qual seria o seu papel Se a minha mesma Não tenha gosto de fé A liberdade Se a minha habilidade Eu não mereço Nem você E quando pede perdão A minha habilidade Eu não mereço E quem sabe A terra mandou A minha habilidade E quando pede perdão Eu não desisto de doer Ainda que falte harmonia Para quem vai ter tempo De cessar toda a caminha Acha de ver com tudo Todos livres e vontades Seja bom enquanto dure Se a minha habilidade Não perdão E quando pede perdão Meu amor Me deu Me derrubar Tu não me perdi Me não sirva a percação Do Deus O que me revela Enquanto pede perdão Qual seria o meu papel Só me derrubar A noite tem a noite Se tiver eu não mereço Nem você morreria Nem você morreria E quem sabe Até o amor 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 Muito obrigada Muito obrigada